Olha, moça, e é isso mesmo. Ótima tarde pra você e pra quem nos acompanha. Depois que um raio caiu numa fazenda na região sul do Tocantins, durante a última quarta-feira, ontem, cerca de 14 touros acabaram, então, morrendo. Nas imagens que você aí de casa acompanha na tela, os animais estavam abrigados embaixo de uma árvore e acabaram não resistindo, então, à descarga elétrica. É válido lembrar também que na data de ontem, última quarta-feira, o Tocantins já registrou mais de 60 mil descargas elétricas. O raio atingiu, então, a zona rural entre o município de Alvorada e Figueirópolis. De acordo com o proprietário, o prejuízo da perda dos bois chega a mais de 200 mil reais. E olha, moça, casos como estes vêm acontecendo rotineiramente. E, é claro, gera aí grandes prejuízos aos proprietários das fazendas e também, é claro, aos criadores de rebanho bovino aqui no estado de Tocantins. E essas perdas são muito grandes e, é claro, gera aí um prejuízo muito grande a esses criadores. Né, Moacir? É com você.